O Diego, que tem 17 anos, essa reportagem do Sport TV mostrou que ele usava mamadeira, mamava até os 11 anos. É isso aí. Bom, Wellington Abad, o Kleber Wellington Abad vai lá, tá tudo pronto, tá tudo certo, vai começar. E vai começar uma rodada, mais uma, né, importante do Campeonato Brasileiro, com jogos por todo o Brasil. E esse aqui é exclusivo para o assinante Premier, para você assinante Premier, com exclusividade aqui este jogo São Paulo e Santos. Durante o jogo você vai ficar sabendo também dos resultados, é claro, no momento que os gols aconteceram você vai ficar sabendo. A pita Kleber Wellington Abad, começa o clássico São Paulo e Santos no Morumbi, pelo Brasileirão 2002. E o Emerson Leão começou a partida sentado no banco de reservas, não resistiu, já tá em pé. Reinaldo colocou para o Fabiandos, primeira participação do Júlio Sérgio. Na primeira chegada do São Paulo, brilhante a participação do goleiro. O Santos vem com o Diego, o Léo tá aparecendo pela esquerda, tá querendo o jogo, o Léo, o Diego rolou pra ele, posição legal, levantou pra fora. Trabalhando o Maldonado. Escatando o Fabiano. O Kaká não apareceu no jogo ainda, hein. Olha o Reinaldo, fugiu bem, colocou lá dentro, ela bateu na trave. Ela fez a curva pra fora e acabou batendo no posto. Assustando lá o goleiro, o Júlio Sérgio do Santos. Olha o lance do Reinaldo, olha que arrancada que ele deu aqui pela direita. Tem bola pra área do São Paulo, Diego bateu, levantou. Subiu o zagueiro Alex, ganhou de todo mundo, hein. Olha a bola do Diego, olha a decolagem do Alex. Agora sim, tá valendo, ainda não. O Elano bateu e o Rogério só espiou. Estendeu a jogada pro Maurinho. Se preparou, levantou... Rogério! O Renato tava lá pra tentar o toque de cabeça, hein. Não tem muita estatura não, mas foi lá, cabeceou e assustou o goleiro do São Paulo. Veja o lance de novo, ó. A barreira tá paradinha ali. Já pode bater o São Paulo. É o Rogério que bate pelo alto. O Diego tava ali pelo meio, ele prefere fazer a jogada com o Robinho. Devolveu pro Léo. Chegou, encarou, puxou pra esquerda, pra dentro. Tirou o Jean. Maurinho marcando. Reinaldo. Já colocou uma na trave. Deu toque pro Jorginho Paulista. Maldonado. Chega Simplício. De longe. Júlio Sérgio fez uma pose pra defender. Com 19 minutos de jogo aqui no Morumbi. Vai tentar de novo pra cima do Léo. Vamos ver qual é do Gabriel. Preferiu fazer o passo ali pro Kaká. De primeira pro Luiz Fabiano. Sobrou, tá impedido. O assistente tava marcando impedimento do Gian. É o zagueiro de São Paulo que finalizou. Vamos ver o lance aqui. Do campeonato de 1971 pra cá. Olha essa bola pro Gobinho. Olha o Santos. Recebeu um presente. O Gobinho bateu pro gol. Errou. Torcedor do Santos não acredita. Nem o torcedor do São Paulo. Olha o Robinho como ele chegou na frente do Rogério Senni. O Rincos que tem a mesma pontuação que a equipe do São Paulo e também o Juventude. Grande lance do Robinho. Chegou. A bola explodiu no Amélie. Descanteio pro Santos. Você tá vendo de novo. Olha o Robinho. Aquele jogador abusado. Transfere toda a jogada lá pra direita com o Elano. Recebeu. Cortou. Pé esquerdo. O Rogério. Rogério. Não pode bater direto. Bola golada. Elano. Rogério. Não segurou. Olha o Renato ali dentro. Bate pro gol. E a bola vai embora. Mais uma chance desperdiçada pelo Santos. Você tá vendo como é que foi aí, ó. O Elano bateu. O Rogério defendeu. Aí chegou o Renato. Dominou. E quis bater pro gol, né? Errou. Olha que bola pro Robinho. Recebeu. Cortou o Jean. Levantou. Tem sobra. Pega Rogério. Chegou batendo o Renato ali na entrada da área. Renato. Ainda o Renato. Escapou do primeiro. Rolou pro Alberto. Foi travado. Pegou Rogério. Você tá vendo aí o Diego e o Alberto. Aí o árbitro. Kleber Abad. Ele é de São Paulo. O quarto árbitro faz sinal de positivo pra ele. Tá tudo bem. Ele tá pitando e está começando o segundo tempo. Alberto. Virou Rogério. Virou Rogério. Ela bateu no travessão. que jogada do Alberto. Uma jogada simplesinha, mas quase que saiu o gol do Santos. Vamos ver o Ricardinho vai bater direto pelo jeitão ali. Direto. Júlio Sérgio. Acá apareceu ali na cara do gol. Kleber Abad apitou. Luiz Fabiano bateu. Gol do São Paulo. Luiz Fabiano. Luiz Fabiano. 11 minutos do segundo tempo no Marumbi. Torcida do São Paulo desafoga, né? Sai do sufoco a torcida do São Paulo. Com esse gol do Luiz Fabiano. Um para o São Paulo. Zero para o Santos. O Leão, antes do segundo tempo começar, disse ao Elia Zawad. Jota. Que o Santos merecia a melhor sorte no primeiro tempo. Isso não existe no futebol. Olha o Gobinho. Marcado por dois. Tomaram a bola do Gobinho lá. Cacá escapou. Tá com moral agora o Cacá depois do lance. Sofrendo o pênalti. Vai ali pelo meio. Olhou e enfiou pro Reinaldo. Bateu pro gol. Gol. Reinaldo para o São Paulo. Aos 13 do segundo tempo. Em dois minutos o São Paulo faz 2 a 0. Agora foi o Reinaldo. Cacá fez duas jogadas na partida, Jota. São Paulo tá ganhando por 2 a 0. Crack é isso. Fez nada o primeiro tempo. Tá definindo o jogo em dois minutos, em duas jogadas. Simplício. Ricardinho. Jogada de habilidade ali do Ricardinho. Simplício. Joginho Paulista com Cacá. Paulo Almeida chegou com tudo. Cacá se assustou. Foi pro chão, Cacá. E aí, vermelho. Tá expulso o Paulo Almeida com 18 minutos do segundo tempo. Tá expulso o número 5 do Santos, o capitão do time do Santos. Daqui a pouco vamos ver o primeiro gol do Goiás, lá no Beira-Rio. Cima do Internacional. Goiás tá conseguindo lá. Um bom resultado, 2 a 0. Olha o Reinaldo! Defendeu o Júlio Sérgio. Chega na bola Gabriel. Ricardinho. São Paulo se entusiasmou. Maldonado, Ricardinho colocou pra dentro. Escanteio. Escanteio para o São Paulo. Defesa importante. Ricardinho bateu fechado! Ela bateu na trave! E agora tem falta ali do Simplício. Santos com 10. O Paulo Almeida foi expulso. 4 minutos atrás. Olha o Cacá chegando! Bateu pro gol, Igor! Mas assustou. Tá chegando o Léo. Ainda o Léo. Pro Robert de primeira! Gol! Golaço! Golaço do Robert. 25 do segundo tempo. De primeira, que precisão! O Santos diminui no Morambi. São Paulo 2, Santos 1. O time do São Paulo ficou olhando o Santos jogar, né, Jota? Santos tá no jogo de novo. Olha aí, ó. O Gabriel falhou. E o Léo vai embora. Foi pra cima, caiu! E agora vem cartão pro Amélio e é vermelho. Vermelho pro Amélio. Tá expulso, Zagueira, do São Paulo. Tá expulso. Olha o lance aí, o Léo. Léo deu um toque e o Amélio chegou por baixo. Tá caído o Simplício. E por que setor aconteceu a jogada, Jota? Lá do direito da defesa do São Paulo. De novo. O Kaká tem que sair pra fazer a cobertura. É expulso agora o Kaká. Já tinha cartão amarelo. O árbitro já apitou. Já autorizou. Pé direito. Defendeu o Rogério! O assistente tá dizendo que o Rogério se adiantou. O Carlos Donizete Pia Mosk levantou a bandeira e acusou ali que o Rogério se adiantou. O Kleber vai mandar voltar. Vamos ver aqui. E como, né? E como? Não tem o que reclamar, né? A orientação da FIFA é muito clara. Vai bater de novo o Diego. Correu pra bola. Gol! Do Santos! O Santos empata no Morumbi. 38 do segundo tempo. E o Rogério tocou na bola. Chegou a tocar na bola, Rogério. E agora eles vão de novo pra cima do assistente. Enquanto você tava vendo ali a comaboração do Diego. São Paulo vai de novo lá, hein? Vamos ver aqui, ó. Rogério toca na bola. Qual é a reclamação agora, hein? Fica aqui. Fabiano, o que que tão reclamando ali com o assistente? Ah, o Rogério mandou. Ixi, tá bravo demais, mano. Ó, a confusão ali, ó. Simplício. Fica aqui no Reinaldo. É legal. Reinaldo, qual que é a reclamação agora, Reinaldo? Também não quer falar o Reinaldo. Tá vendo? Aqui, se a gente... Alguém explica o que tá acontecendo. Daqui a pouco, 10h30, o Sport TV News. O seu canal campeão. Reinaldo. Simplício tava chegando. Reinaldo. Pênalti! Outro pênalti no jogo e o Kleber Abad estava em cima do lance, hein? Estava em cima o árbitro. Pênalti para o São Paulo. Agora é o Santos que reclama. O jogo danado aqui no Morumbi. Vamos ver o lance. Ricardinho vai bater. Com a sua canhota. Gol! Do São Paulo! 44! E o goleiro, Júlio Sérgio, topou na bola e ela entrou. Três para o São Paulo, dois para o Santos. Moriega. Será que aquele jogador do São Paulo que reclamou da movimentação do Rogério no pênalti ia querer que o juiz voltasse esse pênalti agora, né, Júlio? Jogador de futebol, às vezes, fala muita bobagem. Mas o que importa é que o jogo é espetacular, digno das tradições de um clássico como São Paulo e Santos. Ricardinho. Joginho Paulista chegou bem. Está rolando. Esse é o Gabriel. De pé esquerda para desvio. Pegou Júlio Sérgio. Vai acabar o jogo no Morumbi. Vai acabar o clássico. Vai afitar o Kleber Abad. Termina o jogo. Termina o jogo. Dramático para o São Paulo. Dramático para o Santos. Três para o São Paulo. Dois para o Santos. E o Leão vai reclamar lá com o assistente. O quarto árbitro. Vai estar reclamando com o quarto árbitro ali o Leão. Elias Alates está lá no campo. Chega aqui. O Leão está muito nervoso. Como sempre, né? O Leão acaba indo para cima. O Leão vai reclamar lá com o Leão. O Leão vai reclamar lá com o Leão. Alguém perdeu realmente no final desse jogo? Nós vencemos o jogo, né? Então foi importante o resultado. Agora, independente disso, futebol apresentado. Pelo menos valeu pelas duas equipes dentro do que se esperava hoje? Eu acho que essas pequenas confusões é que atrapalham um pouco. Mas no final, acho que as duas equipes procuraram realizar o melhor futebol. Aí, portanto, o Ricardinho... O Leão vai reclamar lá com o Leão.